Oi gente, tudo bem? E hoje é dia de comprinhas aqui no canal, dessa vez comprinhas da Shopee, que eu fiz lá numa loja chamada Lovito. São muitas comprinhas por sinal. E essa loja, pra quem ainda não conhece, é uma loja oficial que tá dentro do aplicativo da Shopee, né? Que é uma loja chinesa que vende roupas bem bacanas por lá, roupas que são acessíveis, tem um preço bem legal. E eles trabalham com todos os tipos de peça, né? Desde vestidos, calças, blusas, acessórios, tem óculos também, moletom, tudo que você imaginar. E a Lovito foi um grande achado nesses tempos, né? Não só por trabalhar com preços mais acessíveis, mas também por ter sempre cupom disponível por lá pra você poder usar e economizar na compra. E principalmente também por causa das ofertas de relâmpago, gente. Eles fazem oferta relâmpago praticamente todos os dias. Então todo dia tem item, tem um item selecionado lá da loja com aquele precinho, gente, que faz você querer comprar na mesma hora. E por falar em cupom, que é o que a gente gosta, né? A Lovito, ela disponibilizou um cupom de 25% de desconto pra quem estiver assistindo esse vídeo, tá? Pra fazer comprinhas lá na loja da Lovito, na Shopee. Pra usar esse cupom é muito simples, tá? Eu vou deixar um tutorial aqui na tela, vocês podem acompanhar. Basta abrir o aplicativo da Shopee, né? E clicar na opção Eu. Essa opção Eu, ela vai abrir um menu, onde tem uma opção chamada Meus Cupons. É só você clicar e lá nessa opção vai ter um campozinho onde tá escrito Inserir Código, que é onde você vai colocar o código do cupom. Nesse campo você vai inserir o código LOVICA88, que eu também vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá? E clicar em aplicar. Quando você aplicar o cupom, prontinho. Ele já vai estar pronto pra uso pra você poder fazer qualquer comprinha lá dentro da loja da Lovito. E eu vou começar por essa blusinha aqui, que foi um grande achado lá na Lovito, né, gente? É uma blusa que eu achei muito linda. Ela tem uma manga bufante aqui, toda estruturada. Então, a entulhe com poá é um poá com veludinho, né, tem uma textura bem gostosinha aqui. E na parte do busto, né, ela tem elástico aqui em todo o busto, que se molda no corpo, né? Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem como ela veste. E ela veste super bem, achei super linda. E esse tamanho aqui eu peguei lá na loja no tamanho M, tá? Vocês sabem que as lojas da China, elas têm tamanhos um pouquinho diferentes, né? As modelagens são um pouco diferentes dos tamanhos que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Mas essa blusa aqui, seguindo lá pelas medidas, tá? Eu escolhi o tamanho M e achei que ficou bem certinho em mim. E lá é bacana vocês sempre darem uma passadinha nas fotos de cada peça, né? Porque eles colocam as medidas que tem lá. Então, tem uma tabelinha pra você poder seguir a medida do busto, da cintura. Então, você vê direitinho e vê se tá batendo com as suas medidas. Porque cada peça, ela pode mudar bastante, tá? De uma pra outra. Então, tem peças aqui que eu peguei XL, tem peças que eu peguei M. Então, é sempre bom ficar ligadinho lá. E também no que as pessoas falam nas avaliações, tá? Porque é importante. As pessoas costumam dar o seu feedback lá em relação ao tamanho. Se tem uma modelagem grande ou não. Então, é sempre bom ficar de olho nisso. E eu também escolhi essa calça jeans aqui, que eu considero uma ótima compra. Porque quando eu fui adicionar ela no carrinho, ela também estava na oferta relâmpago. Então, o preço normal dessa calça aqui é de R$71,50 lá na loja. Mas na hora que eu fui comprar, ela estava por R$52,90. E você ainda pode aplicar o cupom de desconto pra sair um pouquinho mais barato. Essa calça jeans é um pouquinho diferente porque ela tem um tecido bem fininho, né? Um tecido molinho. É um jeans bem confortável pra você usar no dia a dia, né? E ela tem alguns diferenciais aqui na modelagem, né? Ela tem uma boca mais larguinha, né? E tem fenda aqui, ó, na parte de baixo dos dois lados da calça, né? Aqui atrás ela tem um elástico que pra mim também faz toda a diferença. Porque acertar a cintura às vezes é um negócio difícil em comprinhas online, né? Mas ela tem esse elástico aqui que ajuda a dar aquela esticadinha ali caso a medida esteja um pouquinho justa em você. Então ela vai se ajustar bem na cintura, tá? Essa calça aqui eu peguei no tamanho XL. Então eu me baseei não só nas avaliações, mas também nas medidas que eles colocaram lá nas fotos, né? E o XL batia certinho comigo e eu achei que ficou bem legal no corpo. Ficou justinho, ficou tranquilo, nada muito largo. Então foi uma ótima aquisição. E a minha terceira escolha foi essa blusinha estampada aqui, né? Que como vocês podem ver aqui no vídeo, ela tem uma modelagem bem larguinha. É pra ficar soltinha no corpo, tá? Não é uma t-shirt pra ficar justa. Esse tamanho aqui é o tamanho M que eu vi lá na medida que ficou ideal pra mim. Do jeito que eu queria, bem soltinha mesmo no corpo. E no dia que eu comprei ela, ela tava por R$34,90, né? E ela ia entrar ainda na oferta relâmpago. Mas como ia demorar um pouquinho, eu preferi fechar a minha compra antes. Comprei por esse valor, mas ela ia ficar um pouquinho mais barata. Então valia super a pena mesmo, né? A estampa aqui, ó. Ela é uma estampa tipo transfer, né? Ela tem essa texturazinha emborrachada aqui na camiseta, né? Na blusa. E eu achei que ela ficou bem legal, assim, pra fazer esses looks bem despojadinhos mesmo, do jeito que eu gosto. E essa calça aqui, eu também estou apaixonadíssima por ela. Achei a estampa linda, uma estampa meio geométrica, psicodélica, né? E ela é bem confortável de usar, né? Ela parece uma legging mesmo, né? Só que ao invés de ser justinha até o final, ela tem uma boca mais larguinha aqui embaixo, né? Então ela fica linda, fica super estilosa no corpo, né? E em relação ao tamanho, eu olhei lá de medidas, preferi pegar o XL, né? Mesmo que seja uma calça aqui chique, ela é uma calça de poliéster com elastano, então ela tem bastante elasticidade, né? Eu preferi pegar o XL ali pra não arriscar muito, mas acho que uma medida menor serviria também muito bem. Ela ficou justinha, ficou legal, por baixo de uma camisa também ficou bem interessante. E foi uma das comprinhas também que eu mais gostei lá, eu gostei muito mesmo dessa calça. Blusinha cropped nunca é demais, né, gente? Principalmente pra quem gosta de usar a calça de cintura alta, assim como eu. Então eu escolhi essa blusinha aqui, que ela tava por R$28,90 lá na loja, né? É uma blusinha simples de malha, ela tem bastante elasticidade, tá? E ela tem esses detalhes aqui, ó, de costura aparente, né? E eu comprei pra poder fazer par com a calça, que eu já vou mostrar em seguida, que eu achei linda também. Essa blusinha aqui, eu escolhi o tamanho L, tá? Eu fui lá de acordo com as medidas. Normalmente eu pego o M, mas essa aqui eu preferi pegar o L pra ela poder não ficar tão justa. Mas eu acho que depois, né, de ter experimentado esse L aqui, eu achei que o M talvez também serviria. Mas eu gostei, é daquele tipo de blusa coringa, né, que vai bem com qualquer look. Essa calça aqui também foi uma das minhas favoritas, porque ela também é do jeitinho que eu gosto. Eu amo calça larguinha, assim, confortável pra usar. E no dia que eu fui comprar, tá? Ela normalmente, ela custa R$90,00. Mas ela também tava na oferta relâmpago, então ela saiu por R$77,50, tá? Ela é bem, ela tem um tecido bem gostoso, muito confortável mesmo. Tem essa estampa aqui, ó, Dancing Hip Hop, que deixa ela bem estilosa também, né? E tem aqui, ó, um ajuste, né, que deixa a calça bem ajustadinha ali na altura do tornozelo. Ela ficou exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, pelo que eu vi nas fotos, né? E em relação ao tamanho dela, eu também peguei XL, porque eu queria ela mesmo larguinha, né? E pelas medidas lá, o XL ia ficar do jeitinho que eu gosto. Então, quem gosta de uma coisa bem larguinha, a cintura ficou bem certinha e isso é importante, né? Então, pra quem tem o tamanho, né, medida parecida com a minha, o XL, ele vai servir muito bem. E esse aqui é um dos itens que mais vendem lá na Lovito, né? Eles têm cerca de 25 mil vendas só nessa peça aqui. Ele é um tipo de sutiã que eles chamam de sutiã esportivo, né? É bem confortável, tá, gente? É de tamanho único. Então, pra mim, que visto M, ficou bem certinho aquele justo confortável, porque eu não gosto de nada apertado. Então, me serviu bem direitinho, tá? E eu comprei também, porque eu queria experimentar este sutiã aqui embaixo da peça, que eu já vou mostrar logo em seguida, que é uma blusinha que tem um certo tipo de transparência, né? Então, como ela tem bojo e ela é bem simplesinha, assim, nada muito aparente, eu peguei ela, né, pra ver como ela ia ficar por baixo dessa blusinha, tá? Esse sutiã aqui, ele tem um bojo removível, ó, que fica aqui dentro. Você pode remover esse bojo, né, pra poder higienizar corretamente e tudo mais. Então, é bem legal, porque tem essa opção aqui, né, de remover o bojo. E ela é bem confortável e isso que importa, né? Esse sutiã aqui, ele é bem acessível, ele custa normalmente R$16,90, mas quando eu peguei ele tava na promoção, tá? Então, saiu só por R$11,50. E essa blusa aqui, ela é um verdadeiro achado, daquelas que valem muito a pena pelo preço. Ela custa apenas R$24,50, né? E ela é muito linda, gente, pra usar o tecido dela. Ela tem esse efeito aqui, né, de duas cores, né, meio furta-cor. Dependendo da iluminação, né, você vai ver ela meio azul, dependendo, vai ver meio roxinha. Então, ela é muito legal pra sair à noite. É uma blusa bem divertidinha, né? Tem um tecido confortável também. Ela tem uma leve elasticidade, isso é importante, tá? Não pinica no corpo. E o tamanho, né, em relação ao tamanho, essa aqui eu preferi pegar a L, baseada lá nas medidas. Não peguei a M, porque eu queria ela também meio larguinha, né, pra ficar confortável no corpo. Então, achei que a L serviu muito bem pra esse propósito. E eu escolhi também esse short jeans aqui, que eu achei lindíssimo, gente. Ele tem um excelente acabamento. E eu tenho um pouco de receio de comprar short jeans, principalmente em lojas da China, pela questão do tamanho, não só da cintura, mas também do comprimento, tá? Porque eu não gosto de short jeans muito curto. E esse aqui eu olhei bem, eu olhei bastante, avaliei bem as medidas lá, pra poder chegar num consenso, né, numa medida ali que não fosse muito... Que não ficasse muito pequeno em mim, né? Ao mesmo tempo que não ficasse também muito largo. Então, eu escolhi o tamanho XL, tá? A cintura, vocês podem ver, ela ficou levemente folgadinha. Nada que não resolva com o cinto. Fica até bem bonitinho usar um cinto nesse short, né? E ele tem esses detalhezinhos aqui, né, de desfiado, tem desfiado na barra também. Tem esses bolsos traseiros aqui. É um short muito bem feito, não tenho nada do que reclamar. O tecido é muito bom e parece que vai durar bem também. E o preço eu achei bem ok, tá? Ela tá à venda lá na loja por R$55,90, mas se você aplicar o cupom, ela saindo um pouquinho mais barato. E outra peça que eu também gostei muito, porque é minha cara, gente, é essa blusinha aqui de listras coloridas. Ela é uma blusa canelada, né, porque ela tem essa texturinha aqui no tecido, né? E ela tem uma boa elasticidade, né? Ela fica bem confortável no corpo, se ajusta bem, né? Em relação ao tamanho, eu escolhi o tamanho L, tá? Não quis pegar o M porque eu também não queria que ela ficasse justa demais. Então, o L ficou bem confortável e vestiu bem certinho no corpo, né? Eu que adoro looks mais coloridinhos, mais divertidos, eu achei que ela ficou muito lindinha no corpo. E também ficou super legal com a calça rosa, né? Que eu peguei uma calça com suspensório, que eu já vou mostrar agora também. Quando eu vi essa calça aqui lá na loja da Lovito, eu fiquei louca pra comprar, gente. Mas eu tava com receio, assim, enorme em relação ao tamanho, porque eu não conseguia me decidir, né? Porque como ela tem um tecido mais estruturadinho, né? É poliéster, mas é um tecido tipo de calça social, né? Eu não sabia se ela ia ficar bem, ficando mais justa, ficando mais larguinha. Então, eu olhei bastante as medidas, né? Eu olhei também as avaliações. E como eu vi que alguém falou lá que ela tinha uma modelagem bem ampla, né? Uma modelagem bem largona, era pra pegar um tamanho menor. Então, ao invés de pegar o XL, que eu pego normalmente nas outras calças, eu decidi pegar o L. Mas eu acho que depois de experimentar, talvez eu pegasse o M. Eu achei que ela ficou bem larguinha, o L também, né? Mas é uma calça linda, gente. Ela tem esse detalhe aqui de suspensório, né? Que eles chamam de macacão lá na loja. Que tem a fivelinha aqui, que você pode abrir e fechar, ajustar ela, né? A minha aqui acabou ficando bem a medida aqui do suspensório. Ficou bem no limite, né? Porque eu tive que diminuir bem. Então, talvez por esse motivo, o M nessa calça aqui ficasse um pouquinho melhor. Mas ela ficou bonitinha. Eu acho que dá pra usar, inclusive, com o suspensório abaixado. Fica um detalhezinho, assim, como se fosse cintinho solto na calça, né? E na parte de baixo, tá? Como eu achei que ela ficou muito... Uma modelagem muito baulão. Ela tem uma modelagem muito grandona aqui embaixo. Eu preferi dobrar a barra aqui um pouquinho mais, tá? Colocar ela um pouquinho mais justa pra ver se diminuía essa modelagem muito ampla aqui embaixo. Que eu não gostei tanto. Mas achei que com a barra dobrada ela ficou um pouquinho melhor, tá? Entre os acessórios, eu escolhi esse chapéuzinho aqui, que é um bucket hat, né? Ele tem um valor bem acessível. Tá custando R$18,50 lá na loja. E ele tem um acabamento bem legal, tá? Achei o acabamento muito bom desse chapéu aqui. E o legal é que ele é dupla face, né? Então ele pode ser usado tanto do lado amarelo pra fazer looks mais coloridinhos, quanto do lado preto, né? Que ele tem também o mesmo bordadinho aqui da flor, ó. Então você pode escolher usar um dos lados, né? Então por ser um chapéu 2 em 1, vale muito a pena pelo preço. E eu escolhi também esse óculos aqui, que é do modelo de óculos gatinho, né? Ele vem dentro desse case aqui pra deixar bem guardadinho pra você poder transportar o seu óculos, né? Sem arranhar ele. Ele ficou muito bonitinho no rosto. Eu achei que foi também um achadinho bem legal lá da loja, porque os acessórios da Lovita, eles são muito baratinhos. Então esse óculos aqui, ele saiu só por R$15,50. Mas se você aplicar o cupom, ele fica ainda mais barato, gente. Então o acessório, principalmente óculos, é uma coisa que vale muito a pena lá na loja. E eu também escolhi esse conjuntinho de anéis aqui, que pasmem, gente. São 15 anéis por R$12,50. É muito baratinho e eles são muito lindos. É um conjuntinho, né? Eles combinam entre si pra você poder fazer combinações de anéis nos dedos, né? Então eles têm larguras, né? É diferente pra você colocar mais em cima, mais embaixo do dedo. Do jeito que você escolher, você faz a sua combinação. Então você tem 15 anéis. Se quiser usar um só, dois ou três, você pode escolher quantos você quiser usar. Mas são 15 anéis por R$12,50. Então eu achei que valeu muito a pena. Também peguei esse colar aqui, né? Que é um colar em camadas. Ele tem três camadas, né? Tem uma estrelinha aqui com os brilhozinhos. Tem uma lua aí embaixo. Esse colar aqui, ele também foi bem baratinho. Saiu por R$9,50, tá? Eu não sei ainda em relação à durabilidade deles. Mas eu já falei em outro vídeo aqui no canal que eu guardo as minhas bijuterias todas dentro de saquinhos, tá, gente? Mesmo bijuteria que a gente compra de lojas chinesas, eu guardo elas muito bem guardadinhas dentro de um saquinho que é pra elas não sofrerem oxidação com o tempo, né? Não escurecer. Então bem cuidadinho, ela dá pra durar bastante, né? Então achei muito bonitinho aí pra usar nos looks. E eu escolhi esse colarzinho aqui também que é um colar mais longo do tipo que eu gosto de usar, né? Ele tem esse detalhezinho aqui no meio. Tem esse triangulozinho aqui embaixo. Foi uma bijuteria bem baratinha lá da loja, tá? Ela custou só R$6,90 e achei que ficou muito bonitinho no look. Me conta aí o que vocês acharam também. E entre todas as peças que eu comprei da Lovito, se eu tivesse que escolher assim meu top 3, né? As três favoritas lá da loja, eu ia ficar com essa calça aqui que eu mostrei pra vocês que eu achei ela super estilosa, valeu muito a pena. Esta blusinha aqui que tem a transparência, que tem essa cor aqui que varia, né? Meio furta-cor. E também essa blusinha colorida aqui que eu achei muito fofa e é a minha cara. Então, ó, não esquece. Eu vou deixar o cupom de 25% de desconto aí na tela, que é o LOVICAL88. É só você colocar lá na Shopee, tá? Pra poder fazer as suas comprinhas e economizar bastante, gente. Tem muita, muita, muita opção por lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de muita coisa que a Lovito tem por lá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aí na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.